E amanhã, 15 de outubro, é o dia do professor. O SBN Meio Dia aproveita a data para homenagear estes importantes profissionais, iniciar uma série sobre profissões de olho aí na temporada de vestibulares e também para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que vai ocorrer na semana que vem. Vamos exibir então a primeira reportagem sobre os professores. Joga no ar. Durante um bom tempo, o magistério foi a opção natural para as moças que não seguiam apenas o ofício doméstico. Foi assim que Minervina tornou-se professora aos 17 anos. Então você não tem ainda consciência da responsabilidade de ser professor. Você não tem noção da importância social e política da sua profissão. Então você vai, você a princípio acha até que a profissão te escolheu. Depois, no decorrer desse processo, é que você começa a reconhecer a função do professor na sociedade e começa a perceber a importância do seu papel. Aí você se apaixona. Apesar da profissão ser a mais necessária para que todas as outras possam existir, cada vez menos a atividade desperta interesse entre os estudantes. Alguém aqui dessa sala pensa em um dia ser professor? Para Luzenir, professor há 23 anos, o que pesa na hora da escolha dos vestibulandos é o salário e não a atividade que irão desempenhar. O que nós recebemos não é compatível com a nossa carga horária de trabalho, com as nossas atribuições enquanto educador. Então ainda, eu falo que ainda tem muita luta pela frente, né? Que historicamente nesse país, os governantes não valorizam o trabalho do educador. Além da dedicação, o bom professor precisa saber interagir e trocar experiências com seus alunos. Eu penso que outros valores que permeiam o nosso universo cultural acabam colocando o conhecimento, a construção profissional, essa formação de educação em segundo plano. Mas cabe também ao professor quebrar um pouco esse mito. De modo que os alunos, eles percebam a cada dia a importância dessa formação continuada, do aprendizado e do estudo para exercer qualquer profissão, inclusive a de professor. Entre os desafios, estão salários baixos, poucos recursos didáticos, escolas muitas vezes precárias. Mas para Ione, professora e diretora de uma escola da rede municipal de Teixeira de Freitas, o maior desafio da profissão é lidar com a realidade social dos alunos. Eu acho que essa desvalorização, ela aconteceu, já tem um tempo bom. Porque o que está acontecendo? Como eu falo desses alunos que vêm de famílias desestruturadas, essa estrutura, ela vem explodir na escola, onde o aluno vai ter contato, vamos dizer, com mais ou menos uns 40 outros colegas. Então, são 40 famílias, 40, como é que fala? 40 personalidades diferentes, 40 realidades diferentes. Então, na escola vem esse choque. Então, o professor que está lá na sala de aula todos os dias, ele vai sentir esse choque presente. Então, às vezes, chega ao professor dentro da sala de aula, ele tem que fazer papel de pai, de mãe, de conselheiro, de assistente social, de dentista, até de médico, né? Porque, às vezes, vem o menino doente para a escola, e aí a escola que tem que tomar essa providência, onde deveria ser o contrário. A escola, a função dela é ensinar a educação? É. Mas, primeiro, a gente tem que ensinar também o conhecimento. O conhecimento que o aluno precisa adquirir para entrar no mercado de trabalho, até para a própria vida. Mas, o aluno já está chegando sem esses valores, sem esses conhecimentos. 12 horas e 14 minutos. A fala da Ione aí é perfeita, né? O professor acaba sendo aglomerando várias profissões numa profissão só, a profissão de professor, e sendo também pai, mãe, avó, tio, em muitos casos, e não se dá o valor a isso. Outra coisa, se leva muito trabalho para casa, o trabalho do professor não se restringe ao universo ali da escola, ao universo ali da sala de aula. O professor se debruça em casa, com vários afazeres, e em muitos casos. Ele não recebe por isso. É triste ver, fazer aquela pergunta, a repórter Carol Amil fez aquela pergunta numa sala de aula, quem quer aqui ser professor e ninguém levantar a mão, não ter ninguém interessado pela profissão. Aí, é claro, há um desconhecimento, uma ignorância por conta disso, né? De saber o que é realmente a profissão, quais são os ganhos. E é essa questão, assim, o professor hoje é considerado uma profissão desvalorizada, mas também a sociedade não tem feito muita coisa para poder mudar isso. Tem muitos pais entregando a responsabilidade que lhe cabe de educar para o professor. Entregando. Transformando as escolas em depósitos de crianças e de adolescentes, né? Colocando totalmente a responsabilidade na mão dos professores, dos educadores, e esquecendo da parte que cabe aos pais, aos responsáveis e também de educar. Obrigado. Obrigado.